De repente você pega a sua Canon SL3 e tenta gravar, gravar um vídeo e aqui não consegue acionar o botão REC, ou seja, você aperta o botão REC e a indicação de que está gravando não aparece e a câmera não grava, é quase que certeza que você acionou a função de saída de HDMI limpa ou exibição de HDMI limpa. E como você verifica essa situação? Você aperta a tecla Menu, entra na primeira opção que é Configurações de Catura, vai na sub-aba número 4, lá embaixo no menu você vai ter a opção Exibições de Informações de HDMI. Perceba aqui que se sua câmera não está gravando é porque você deixou esta opção na função de saída HDMI para 4K ou saída limpa de HDMI em Full HD. Então tudo que você precisa fazer é entrar nessa opção de menu e selecionar a opção Com Informações ou Com Info. Feito isso você já pode sair do menu e colocar a sua Canon SL3 para gravar, percebam que ela já está gravando. Se você gostou desse conteúdo e ele foi útil para você, quero lembrar você que ele faz parte de uma série aqui do canal chamado Dominando a Canon SL3, que eu vou deixar o link na descrição ou nas telas finais. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!